Azul, vermelho. Seja aí de manhã, né? Pessoal, olha o que a gente vai fazer hoje. Tem muitos que já fizeram. Sempre tem gente que já fez. A gente aqui faz do nosso jeito, né? Então, beleza. Vejam vocês. Aqui é um pequeno esquemático. Que tem... Temos a nossa placar do inundo. Baseado na Tmega328P. Temos aqui uma protoboard. Onde utilizamos quatro pushbutons. Quatro LEDs. Quatro resistores. Alguns jumpers. E aqui temos um buzzer. Pá, 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 pá. O que a gente vai fazer? É isso aí, ó. Um jogo da memória. Um jogo da memória. Baseado no Arduino Uno. Que a gente vai utilizar, na verdade, nesse game. A nossa placa. Roduíno Uno. Roduíno Uno. Olha, perdão, pessoal. Roduíno V2. Mas é que é baseada no Arduino Uno. Perdão aí pela luz, tá? Que faz reflexo. Essa aí, ó. Tá prontinha. Soldei faz pouco tempo. E vamos botar essa menina pra rodar. Mas, Rodrigo, não é aquela outra placa? Rapaz, aqui tem várias roduinas já montadas. Nem falar pra vocês. Então, vamos utilizar a placa Roduíno Uno, ou melhor, Roduíno, para fazer esse joguinho da memória. Que é, sim, baseado, ó, no jogo gênio. Lembra da estrela? Da fabricante estrela? Não sei se tem ainda hoje. Mas, deve ter, sim. É muito famosa. Que tinha aquele jogo que a gente apertava vermelho, azul, amarelo, verde. E tinha que ter... Era o jogo da memória. Tipo esse aqui, pessoal. Olha aqui. Cameraman, mostra, por favor. Tá na tela. Pessoal, vamos fazer esse... Um pseudo gênios. Hoje. Com a Roduíno. Bom, por quê? Poxa, tem gente que tá querendo jogar o gênio, mas não tem condição. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha isso aí, ó. Quanto custa o gênios? Numa loja virtual aí, ó. 148 reais sem o frete. Se eu botar o frete pra Manaus, isso aqui vai pra 250 reais. Pessoal, no Sedex. Pessoal, então agora a gente pode ter o nosso gênios. O pseudo gênios, sem tirar todo o mérito do próprio jogo, que não é igual, mas o princípio de funcionamento, sim. E aqui a gente tem o prazer da gente montar as pecinhas por pecinha, né? Tá, tá, tá. Então, pessoal, vamos montar nessa protoboard. Vamos utilizar a placa Roduíno. E já temos aqui os componentes separados. Como a Eramen já tá pegando aqui, ó. Temos resistores de 220 ohms. 220 ohms que vão ser justamente resistores que vão alimentar, que vão polarizar, que vão limitar a corrente dos nossos LEDs. Tá, 4 LEDs. Temos os resistores de 10K que vão ser os resistores de pull-up, tá? Ou pull-down, pull-up, me parece. Deixa eu ver. Não, de pull-down dos nossos push-button. Pessoal, então, eu vou utilizar esses push-button aqui um pouco mais avantajado, ó. Ele é maiorzinho, tá? Mas funciona da mesma forma que aqueles push-button normais. É isso aí. Então, eu vou montar, vou começar a montagem e não vou deixar vocês aqui presos. Porque isso aqui já tá disponível aí no nosso blog, eletrônica-para-todo.com. Esse desenho, não fui eu que fiz esse desenho. Não fomos nós do eletrônica-para-todo.com que fizemos esse desenho, tá? Abraço da equipe aí. Ao pessoal lá, Rui Santos. Um amigo português, tá? Então, é isso. Agora eu vou montar e volto com o jogo montado. Ou melhor, com o protótipo montado. E eu gravo junto de vocês, na Roduíno, o sketch, pra gente ver como funciona. Vamos lá. Beleza, pessoal. Estamos de volta. E já estamos aqui, ó, com o protótipo montado. Utilizamos o quê? Montamos mais ou menos como a gente tinha mostrado o esquemático. Temos quatro push-button, os quatro LEDs. Aí temos aqui, ó, os resistores, tá? De pull-down. E devidamente ligadas às saídas da placa. No caso aqui tá a Arduino Uno. Mas a gente utilizou a nossa placa Roduíno. A diferença é essa. Mas a conexão é igual. Só tentei colocar aqui de uma maneira um pouco organizada pra poder vocês identificarem. E o cameraman pega de pertinho, ó. Dá pra ver os resistores, os LEDs. E aqui tá o buzzer. Esse buzzer aqui, pessoal, eu utilizei um módulo já pronto da GBK Robotics. Que vem até um LED aqui. Não precisa ser ele não. Eu só utilizei esse cara aqui porque eu tô sem buzzer, solto. Então eu utilizei esse módulo, mas de qualquer forma é um buzzer. Que pode ser até excluído do projeto, caso tu não queira esse barulhinho chato. Tá? Mas agora, já tá tudo jampiado pra placa Roduíno Uno. Que é a nossa placa. Vocês já conhecem. Quem não conhece aí é uma placa Arduino. Nosso Arduino feito em casa. Arduino Standard One. Tá? Uma placa básica. Baseada no microcontrolador Otmega 318p também. Então tá. Eu falei que vinha com o jogo montado. O protótipo tá montado. Agora o que eu vou fazer na frente de vocês é, falei que é programar. Vou utilizar, ó. Quem não sabe. A placa Arduino Uno. Não. A Roduíno. Ela utiliza um módulo externo. Pode ser o FTDI pra o conversor USB. Tá? Pra comunicação dela com o computador. Aí a gente poder gravar ela facilmente. Então, o que eu fiz aqui foi colar um jumper. Botei um jumper. E vou ligar o nosso CP2102 aqui na nossa Roduíno. Questão de jumper. A somente assim, ó. Pra quem aí tá adquirindo o kit. É fácil assim. Tendo a tensão apenas para os pinos. Mas esse cara aqui, ó. Outro detalhe. Não precisa do jumper. A Roduíno já vai na pinagem do CP2102. Então seria só plugar ele ali. Tá? Mas aí a gente, pra ter uma flexibilidade. E poder plugar mais fácil no computador, ó. Eu utilizo esses jumpers. Então, beleza. Vou plugá-la. No computador. Viu? Já tá lá. O nosso módulo CP2102. A Roduíno também tá ali conectada. LED indicador. O D13 tá aqui. Que também indica quando há comunicação. Então vamos fazer o que? Agora vou dar um pause. Não. Vou fazer simplesmente. Vocês veem aqui agora ao vivo. Vou passar o programa. O nosso sketch. Para a placa Roduíno. E aí a gente vê se funciona ou não. Bora ver aqui no computador. IDE Arduino, pessoal. Desculpa aí. Mas a IDE do Arduino. Já temos o programa. Que por sinal não é meu. Não sou autor do programa. Tá? Se houve aqui modificações minhas. Foi questão de... Nada. Praticamente. Não vou nem considerar. Então não modifiquei. Deixei quem fez. Já teve um autor. Depois foi modificado por outro. Mas enfim. A ideia aqui era ter o joguinho. As únicas coisas que eu posso mudar. É que a gente tem aqui algumas variáveis. Nesse programa. Que a gente pode mudar a velocidade do jogo. Tá? A gente pode... Modificar a velocidade da piscada. E por aí vai. Mas isso aí fica a critério de cada um de vocês. O lance é jogar. Tá? Então é. É... Eu vou então agora. Falar o que? Mostrar pra vocês que. Ó. Com a placa Arduino conectada no computador. Utilizando o módulo CP2102. A gente tem. É considerado aqui. Placa Arduino Genuíno 1. Tranquilo. E o barra dev. O SLAB USB to ART. É. Faz referência ao nosso módulo. CP2102. Ele é reconhecido aqui na ideia do Arduino assim. Então a gente tem até aqui. Ó. Falando pela primeira vez com a placa Arduino. Ferramentas. Placa Arduino Genuíno 1. Programador normal. A VRIS PMK2. E porta. Tá lá. Que seria a SLAB. Porque eu tá desconectado o computador. Mas é isso. Então agora. Vamos passar esse sketch. Para a placa. Roduíno. E vocês vão observar. O LED D13 aqui da placa. Que vai piscar. Juntamente com. O módulo CP2102. Indicando transmissão e recepção. Vamos lá. Vamos lá. Tá ali um. Vou agora fazer aqui a. Vou mandar para a placa. Vamos lá. Deve piscar se vocês repararem aqui. E lá na placa. Fiquem vendo. Vai ser bem rápido. Foi. Então beleza. Então agora já tá gravado. Nossa placa tá gravada. Eu vou. Desconectar aqui do computador. E vou ligar pessoal. Essa placa. Tá. Porque eu não gosto de alimentar nada. Via USB do computador. Até porque já tem outras coisas sendo alimentadas. Enfim. Vou alimentar nossa Roduíno. Com uma tensão de 9V. Aqui na entrada dela. E a partir daí. O joguinho. Vamos ver se funciona. Pessoal. Já conectei. Ó. A fonte de 9V. Aqui na entrada. Então a placa Roduíno já tá energizada. Indicativo desse é ali o nosso LED de entrada vermelhinho. Tá. E aqui é o módulo. CP2102 que. Ah Rodrigo. Obrigado manter ele aí. Ou posso botar ele aí só pra programar. Pode. Não tem problema algum. A gente pode simplesmente aqui ó. Removê-lo. Não faz diferença. De qualquer forma. A placa já tava programada. Que a gente acabou de ver. Vamos ter certeza disso. Vamos dar um reset nela. Fica aí. Beleza. Então agora já começou o jogo. Vamos ver qual começa. Um azul aqui. Vamos ver. Azul. Vermelho. Azul. Vermelho. Vermelho. Azul. Vermelho. 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 Azul. Azul. Vem. Vem. Vermelho. Vem. 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 Ganhei! É isso aí pessoal, ficamos por aí, o joguinho funciona, esse é o antigo gênio lá dos tempos 90, que agora voltou a ser relançado aí, eu ia comprar por 148 reais numa loja online, mas aí, utilizando um código de um amigo aí, pronto, arrodoíno, dá pra fazer a diversão de brincar agora. E eu posso, pelo código lá, aumentar o nível de level, porque aqui tinha 10 levels, vamos aumentar pra 20, dá pra modificar, randomicidade, por aí vai pessoal. Então é isso, fica o joguinho por aí, dá o teu like, dá o teu gostei, compartilha esse vídeo e vamos em frente pessoal, espero que vocês gostem. E pessoal, pra quem tá clicando aí na página, no nosso blog, eletronicaparatodo.com, no Shop Roduíno, quem quiser adquirir a placa e tal, eu falei o que? Que ia postar vídeos mostrando a funcionalidade da Roduíno. Essa plaquinha já mostrei, controlando fita de LED, consumindo aí 300 mA, agora ela aqui sendo alimentada ou pelo USB ou 9V, e a gente podendo brincar um joguinho, controlando uma fita de LED, ou qualquer outra coisa que uma placa Arduino não faria. Então, fica aí a brincadeira. Ó, errei. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí e fica mais esse vídeo. Para a funcionalidade da nossa placa Roduíno. Faz ela na tua casa, a gente faz onde quiser, né? É uma placa, um Arduino feito em casa. Pessoal, um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle